Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Pessoal, nós vamos fazer hoje um vídeo, vai ser um apanhado de um monte de coisa, tá? Vai ter algumas coisas legais aqui, mas a gente vai mostrar um monte de trabalho nosso, ó, só gasolina O que é o vídeo, né? Aqui ela tá alaranjada, no vídeo aí ela tá amarela Comprei um pouquinho de óleo dois tempos, eu comprei pouco, mas eu tenho um pouquinho mais ali Eu vou mostrar pra vocês, depois da chuvarada, dois dias de sol que a gente tá tendo aí direto A situação aqui, a câmera não pega bem, a grama tá cheia de cheiro aqui, tá bem alta Mas pessoal, olha o mato como é que tá isso aí, ó Vocês veem aqui sempre baixinho, ó, bem cuidado, esse mato aqui é tão duro, pessoal Não sei o nome dele não, ele cega até a roçadeira, a lâmina E assim pessoal, olha o matagal que tá isso aí Vocês sempre veem o jardim aqui baixinho, ó, o pomaco, o mato baixinho, bem cuidado, né? Tem umas folhas de bananeira pra recolher ali E ficou esse negócio meio bagunçado, né pessoal? Eu não gosto de manter assim, eu fico muito incomodado Olha o romano como é que tá a grande, pessoal Eu fico muito incomodado porque aqui é um terreno muito pequeno Fica na porta da cozinha da gente, né? Na janela da sala, a gente ficou olhando esse negócio assim, né? Ó Ficou olhando, ó Isso assim Tá vendo aqui, pessoal, ó Um monte de folha amarela que tá? Mas de cima não É, isso aqui pessoal, é resultado de excesso de chuva, tá? Excesso de chuva É, faz isso Ela tava aqui há Cinco dias atrás, tudo verdinha Mas, como eu venho falando em alguns vídeos Andou chovendo muito, mas muito, muito mesmo Muita coisa Dias Na verdade, galera, tá chovendo já há 20 dias Praticamente todo dia e de noite muito Agora, tem dois dias que não chove Deu uma trégua Ai, tá correndo ventinho aqui Que tá fazendo muito calor Então, o que que acontece? O excesso de chuva, ó Ó, enrolando aqui umas folhas A gente tem vídeo no canal aí Tá? Como combater Ó, vou arrancar esse folhinho aqui pra vocês verem Ó, olha aqui, ó Ó, pragas Que vem Por quê? Excesso de umidade, pessoal Tá bom Excesso de umidade, né? Faz isso É Chuva Muita, 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 muita chuva Acaba ajudando aí a proliferação de algumas pragas Mas, nada Impossível de resolver, né? Eu vou fazer umas pulverizações Hoje eu vou amolar a roçadeira ali A lâmina E vou aproveitar agora Porque tem pressão de chuva pra de tarde E aí molha o mato Fica complicado Igual a gente escorregar no mato Se machucar, né? Graças a Deus tá ventando Que não é de ventar Mas eu vou Os equipamentos ali e tal E vou tá Não vou fazer tudo hoje, tá, pessoal? Porque como eu falei Esse dia num vídeo Nós ficamos fora um tempo Sem estar aqui Então, assim A casa tá bem zoada Bem bagunçada Mato no jardim Coisa pra arrumar dentro de casa Pra ajeitar no galinheiro Então, assim Tem muita coisa pra fazer E aí eu não vou tirar o dia hoje Só pra roçar Então eu vou roçar aqui Uma hora e meia Pra dar uma adiantada Mais pra perto da casa, né? Como eu já falei em vídeo aqui Eu gosto de manter perto Pra evitar cobra, né, pessoal? A gente tem aqui, ó Na porra do galinheiro Um lago aqui, ó Um açude aí, né? Que bicho sem ser peixe Que gosta de água De rego d'água Cobra Então, mato e água É a receita pra ter cobra Então, o que que acontece? Tem que manter tudo baixinho Porque aí você não corre De pisar no filhotinho Que cobra Bicho ficar em tocaiá Porque cobra não gosta De ficar no sol também Muito, né? Eu gosto de em tocaiá No pé das plantas Moita, né? Arbusto, moita Ficar enrolado ali No meio de pedra Então, eu gosto de manter Pelo menos o nosso terreninho Que é pequeno Baixinho, limpinho De matagal Porque se tiver uma cobra Você vê Antes de chegar lá De pisar E também O bicho não fica muito Aqui no terreno Pode até passar por aqui Embora Vai ficar caçando Onde tem mato alto Dá pra esconder, né? Então, vamos estar fazendo isso aí Então, vocês acompanham O nosso dia aí Assista o nosso vídeo Até o final E vai ter um vlog De várias coisas diferentes Vamos começar agora Soltando a galinha Como eu falei com vocês A soltadora oficial De galinha aqui Da nossa roça, né? Ela não perde o cargo Ela já é concursada É a dona Lígia Então, as galinhas Estão presas, pessoal Há muitos dias Olha a alegria De sair pra rua Olha lá Felicidade De poder estar livre de novo Eu gosto de soltar isso A dona Lígia Que gosta de estar soltando elas Mas Tem uma mancando aqui Não sei o que que está mancando Uma galinha mancando Mas mancando bem, tá? Mas sabe o que acontece, pessoal? É aquilo que eu falei com vocês Que eu sempre mostro Fica duas, três galinhas Num ninhozinho E o outro ninhozinho vazio Aí fica Uma em cima da outra Vai acabando machucando, né? Ixi Olha aqui, galera Vou mostrar pra vocês Tentar entrar com vocês Com o tripé aqui Olha a quantidade de ovo Que tem aqui, ó Ó Tá vendo que os ovos Estão limpinhos, pessoal? Por quê? Porque tem dois dias Que não chove Aí o barro aqui Do galinheiro secou Então elas não vêm Com o pé de barro E pisam no ovo mais Olha que monte tem aí, ó Então vocês acompanham aí Que a gente vai estar fazendo Um vlog hoje De... Ah, eu vou passar aqui Debaixo O pé do laranja aqui Um vlog com várias coisas Durante o dia Vários recortezinhos Se couber num vídeo Beleza Se não couber A gente faz Em dois vídeos Tá, jóia? É, pessoal Vamos começar agora Certo? Devidamente equipado aqui Protegido, né? Não é garantido Eu tenho vontade De comprar uma tela Que a gente veste No rosto assim Proteger a boca de pedra Caneleira, bota Certo? E... Amolei Percebi que a minha Lambda tá pequena Vai gastando amolando Eu tinha que ter comprado Não comprei Misturei a gasolina Óleo dois tempos Já coloquei ali Liguei a roçadeira E aí nós vamos Começar por aqui Depois eu venho aqui Só pra... Acho que vai ficar melhor Aí vocês Vão acompanhando a gente aí Tá, jóia? Eu ia morrer O oilton com o pum Dava umas repicadas No acelerador Rápido, rápido, rápido Ela dava uma firmada Acelerava Mas morreu Mas o ruim que a gente Tem que passar correndo Assim, né? Não faz as coisas direito Eu acho que eu vou Tentar mais um pouquinho Vou parar até na hora do almoço Vou tomar um banho Tô bem cansado de tanto puxar Eu já puxei aqui Mais de 300 vezes Meu antebraço aqui Até enxou Isso aqui Segurar e puxar Segurar e puxar E aí a gente trabalhar Assim com pressa A gente acaba machucando, né pessoal? E cansa mais Então eu vou Nossa, eu não tinha visto isso aqui não Gente Esse pé de carambola Tá carregado de flor E tá carregado de carambola Olha aqui Pessoal, não sei por que O celular parou de Coisar Tirei os equipamentos Do pé Tirei tudo Não tem jeito, pessoal Não parou Aquela hora Que eu comecei a falar com vocês Ela deu uma acelerada Em seguida ela morreu E não teve jeito mais de trabalhar Mas pessoal Choveu tanto Que caiu muito a seriguela Igual eu falei com vocês Nós ficamos fora Né? Ó Nós ficamos fora Então as seriguelas maduras Perdeu tudo Pessoal, umas 80 Aí um bocado ficou no pé Mas um bocado ficou no pé Ela tá estragando Porque choveu demais Mas pessoal Sem estar muito madura Tem bicho Levei um pouco de ela ali Tá uma delícia Hum Ó o caroço dela Como é? Nossa Mas tá gostoso demais Só que nós perdemos muita Tá docinha Docinha Deixa eu pegar Ó Ela dá uns furinhos pessoal Mas eu olho Não tem bichinho É Seriguela também pessoal É atacado pela mosca da fruta Que ataca goiaba Mas como eu tô mantendo A armadilha de goiaba Inclusive tem que trocar hoje Né? Cada 15, 20 dias tem que trocar Não tá dando bicho não pessoal Tá dando marca Mas a gente procura Já abri uns aqui procurando As que tem marca Olha o suco Mata a goiaba Meu Deus Tá uma delícia Mas tem umas pra madurar ainda Galera Umas pra madurar Aqui Eu vou mostrar um negócio pra vocês Olha que bonitinho O ninzinho Olha aqui Vê se tá dando pra ver Não vai dar pra ver Olha lá o ninzinho ali Bonitinho Sem ovo né Não sei se você já chocou Às vezes até chocou A gente não viu né Nossa Esse negócio tá é bom Amor Tá gostoso demais hoje Não acho que eu pego um bocado ali Tô até gravando pro pessoal aqui Olha Cor das acerolas pessoal Essa aqui também tem Com as acerolas bonitas Então pessoal Lutando Dei pra dar uma adiantadinha aí né Dando 30 puxadas Pra funcionar Aquela hora Eu fui mostrar pra vocês Que coincidência Funcionou Deve ter funcionado uns 2 minutos Não menos 2 minutos E morreu Mas tá beleza Já Deu pra dar uma adiantada A gente tem que limpar o galinheiro Tá alguns dias sem limpar também A água das galinhas ali Uma água eu já troquei Recolheu quantos ovos amor? 13 ovos 13 ovos tinha ali pessoal 13 ovos É só parar de chover É impressionante Tava chovendo dia e noite Diminuiu A postura de ovos demais Foi dar uma parada a chuva E começar a esquentar Começaram a botar ovo de novo Rapidinho Nem pode Não sei se é coincidência Mas a galinha Não tava frio né pessoal A gente sabe que no inverno A bota mesmo Mas não tava frio Mas às vezes a chuva influencia Acho que a galinha tem um emocional Desensível Meio frágil né Então vamos encerrar esse vídeo aí Às vezes me desculpa Foi um vídeo assim Bem simples mesmo Da gente fazendo algumas coisinhas Do dia a dia aqui A maquininha dando defeito ali Mas depois eles vão mandar arrumar ela Vai dar tudo certo Tá bom? Deixa um comentário aí embaixo Like Quem puder Eu já quero desde já Agradecer o pessoal Que tá deixando um comentário longo Eu tenho pedido Porque isso faz com que O algoritmo do YouTube Indique pra outras pessoas É o que o YouTube mais tá vendo hoje pessoal É o tempo de visualização do vídeo A pessoa vê até o final Deixar o like E um comentário longo Comentário longo E ver o vídeo até o final É que tem feito toda a diferença Pro YouTube indicar pra um monte de gente Vamos fazer esse canal crescer Preciso da ajuda de vocês Tá joia? Um abraço Deus abençoe a vida de vocês Fiquem todos com Deus E fui!